Por volta das duas horas da tarde deste sábado, um Volkswagen Golf Branco foi furtado no bairro São Basílio, em Braço do Norte. Uma criança de um ano e cinco meses estava dentro do veículo na hora do furto. Aproximadamente após uma hora e meia de perseguição, o veículo e a criança foram resgatados em Tubarão. De acordo com a Polícia Civil de Braço do Norte, as viaturas perseguiram o carro a partir do momento e quem foram comunicadas da ocorrência. Segundo a Polícia Civil, o assaltante capturado é conhecido como Coringa e foi preso em flagrante. Além da PM de Braço do Norte, participaram da operação a Guarda Municipal de Tubarão e o Serviço Aeropolicial da Polícia Civil. Ninguém ficou ferido.